Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia após derrota não é fácil, mas vamos falar de Atlético. E vamos falar de um tema que é muito atual e eu não sei até quando vai ser atual, porque a questão das cinco substituições é a profundidade do elenco do Atlético. Eu já tinha falado antes do jogo contra o Flamengo, que esse jogo seria um jogo muito específico pra gente entender. Pô, o elenco do Atlético é realmente bom pra gente poder poupar em alguns jogos? E eu já falei no vídeo de mais cedo que eu gostei da coletividade e da competitividade que esse time alternativo conseguiu impor ao melhor time do Brasil. O Atlético Mineiro tem o melhor futebol do Brasil, mas o Flamengo é o melhor time do Brasil. O Atlético conseguiu impor dificuldades em vários momentos, cortar qualidades do Flamengo, porque não adianta você só impor suas qualidades, mas cortar suas qualidades, mas também foi um bom momento pra gente observar várias peças. Carlos Eduardo, que tinha entrado bem em contextos específicos, mas não conseguiu fazer uma partida, pelo menos que eu esperava. A gente teve boas atuações como do Alvarado, a gente teve boas atuações como do Jorginho, a gente teve boas atuações como do próprio Kaiser. E o que eu quero trazer pra vocês aqui é um pensamento, porque hoje no futebol brasileiro a gente dificilmente tem times com 11 titulares. Hoje, basicamente, são 16 titulares. Vai mudar uma peça ou outra, pode ter um revezamento. Acho que quando você bota uma mudança tão significativa como foi no jogo contra o Flamengo, você abre brecha pra várias situações, mas eu entendi ali que o elenco precisava ser culpado pela sequência intensa de jogos que o Atlético acabou tendo. Mas eu acho que daqui pra frente dá pra mudar três, daqui a pouco muda mais dois. Fazer uma alternância das peças de maneira mais polida. Muita gente falava, ah, o Jorge Jesus não poupava no passado. O Jorge Jesus poupava, mas como eu falei, poupava de maneira diferente. Poupava de maneira mais controlada. Três peças aqui, duas peças ali, quatro peças aqui. E o que eu quero trazer pra vocês é o questionamento. Será que o Atlético tem esses 15, 16 jogadores titulares capazes de entrar em qualquer jogo pra realmente dar conta do recado, pra realmente manter um nível de competitividade? Porque o Atlético, em um certo momento da temporada com o Dorival, parecia que ia, mas o nível de competitividade caiu muito. Eu acho que a grande meta do Atlético é conseguir, depois de um ano como foi 2019, depois de um ano de conquista como foi 2018, se manter ali brigando por libertadores, fazendo gol-campanha em mata-lata. Porque é isso, se mostrar um time de chegada, se mostrar um time competitivo. Se você conseguir se mostrar um time de chegada, um time competitivo, ao longo de várias temporadas, os títulos vão acabar chegando de maneira natural. Então, falando agora desses 15 e 16, eu vou tentar separar 16. E o time que vinha jogando é basicamente o seguinte. O que eu entendo como time titular do Atlético, pelo menos nas principais competições como libertador desse campeonato brasileiro. Santos no gol, beleza. Jonathan na lateral, Thiago Eliano, Pedro Henrique e Abner. Hoje, eu acho que o Abner é titular com a Justiça. No meio campo, Wellington, que por enquanto não saiu. 13 e 5 da tarde, ele ainda não saiu. Christian, Eric, Cittadini, Nicão e Fabinho. Esse, pra mim, é um time titular. O Kaiser ainda deve lutar pelo Fabinho por essa vaga de titular no comando de ataque. Provavelmente, vai ter momentos que vai ser Kaiser, tem outros momentos que vai ser o Fabinho, mas acho que, por enquanto, o Fabinho fez mais. Então, eu acho que um desenho de time, o Atlético já tem. Algo que, no momento, a gente não sabia quais eram os 11 titulares do Atlético, porque existiam várias mudanças. Óbvio, o Wellington pode sair, é um jogador que a gente vai precisar olhar quem deve ser essa peça de reposição. Na minha visão, deve ser o Alvará. Mas, beleza. A gente já falou de um time titular, um time que vem ganhando forma, um time que teve uma mudança tática muito considerável, uma mudança de estilo de jogo muito considerável. Mas, o Eduardo conseguiu fazer um desenho ali e botar um time muito intenso, um time que precisa se doar 99,9% do tempo e 99,9% da capacidade física de cada jogador para fazer grandes partidos. Porque não é um time que consegue controlar muito bem o jogo. É um time que funciona em alta intensidade. E essa peça, o Atlético não conseguiu achar ao longo de toda a temporada. que é outro timeista, o cara mais pensador ali no meio do campo. Ravanelli e Jorginho são articuladores, mas jogam mais à frente, são carregadores de bola. O Atlético não tem um Gerson, o Atlético não tem um Patrick de Paula, o Atlético não tem um Alan Franco, o Atlético não tem jogadores que param o jogo e conseguem tranquilizar, entender como o Atlético vai atacar, se vai ser de maneira mais acelerada ou se vai ser de maneira mais calma, mais tranquila. Então, é um time que depende muito de força física, depende muito do poder e da imposição física dos seus jogadores. Agora a gente já decidiu um time titular, agora vamos falar dos reservas. Quais reservas entram no time titular e acabam mantendo o nível? Acho que no gol, beleza. O Jandrei é um jogador que, se o Santos sair, existe uma queda, mas eu acho que o Jandrei pode se encaixar nesses jogadores que entram e mantêm o nível do Atlético. Na lateral direita, acho que nem o Jonathan eu confio 100%, acho que a opção mais segura se o Jonathan não jogar é tirar o Eric do meio campo e botar ali. Então, na lateral direita, existe uma brecha. Os zagueiros de reservas, cara, tanto o Halter, quanto o Aguilar, quanto o Zé Ebaldo, são jogadores ainda muito inconstantes. Se fosse para escolher apenas um dessa lista, acho que seria o Aguilar, mas acho que são peças inconstantes. Você tem a possibilidade de utilização do Duke, que está no sub-20 do Opa-Patrick, mas os três reservas imediatas da dupla titular, que é Pedro Henrique e Thiago Heneno, tão bem inconstantes. Eu vou bater nessa tecla. O Márcio Azevedo, eu acho um lateral ok para ser reserva. Acho que é um lateral que seria titular em várias equipes do Brasil. A gente precisa ressaltar isso. Então, mantenham ali no nível do Jandrei, se entrar após dar conta do recado. Na cabeça diária, acho que existe uma disputa ali com o Richard, Alvarado, até mesmo o Léo Gomes. O Léo Gomes fez uma partida que me agradou na lateral direita, cara, mas mesmo assim, acho que o reserva imediato do Wellington é o Alvarado, um jogador que eu gosto muito. Do meio para frente, acho que as peças começam a surgir de maneira mais natural e dá um leque de opções maior para a formação do time. Pensando na criação de jogadas, ali na fase, que pode concorrer com o Cittadini, com o Christian, talvez, acho que o Jorginho e o Ravallado são jogadores de uma qualidade bem interessante, de jogadores que podem brigar até pela vaga de titular. Então, confio bastante nos dois. Se a gente pensar nas outras peças, Canezinho, o Pedrinho correspondeu muito pouco, não sei, acho que Ravanelli e o Jorginho hoje lideram essa briga para possivelmente virarem titulares, nos momentos que a gente necessita deles, eles conseguirem entrar, entregar alguma coisa. Então, beleza, acho que eu não estou esquecendo ninguém do meio campo. E pensando na fase de ataque, já que eu botei o Kaiser na reserva, eu boto ele ali também como um jogador muito confiável. E pensando em um velocista, acho que a temporada do Geovânio também credencia ele ali para ser um jogador, entrar no lugar do Nicão em algum momento, fazer uma função diferente do que ele vinha fazendo, mas acho que também é um jogador confiável. Então, se a gente for parar para pensar, pô, o Atlético tem um bom elenco para disputar o Campeonato Brasileiro? Acho que o elenco do Atlético é um elenco bem razoável para bom, assim. Não é um elenco foda, mas é um elenco que vai desenvolver ainda referências, vai desenvolver ainda jogadores específicos. Como eu falei, o Pedrinho é um jogador que não vem rindo tanto, acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Você tem ali na lateral direita a possibilidade de um retorno do Kelvin se as coisas se acertarem, que também te dá um retorno muito grande pelo potencial que tem. Jogadores que podem surgir ali na referência do ataque, quem sabe um Bissolio voltando, mas acho que se a gente for elencar 15, 16 titulares para serem os 11 titulares e as 5 primeiras substituições, eu vou passar tudo para reafirmar para vocês que eu acho que o Atlético tem condição, sim, de manter um nível bem interessante e batendo de novo na tecla. Acho que dá para acontecer uma rotação dessas principais peças de maneira mais suave para que o Atlético não entre tão vulnerável em um jogo que não era tão importante, mas um jogo contra um time que, pô, se talvez um citadinho tivesse ali, se talvez um Fabinho tivesse ali, se o Nican tivesse ali, o destino da partida seria outro, porque padrão de jogo e coletividade, o Atlético demonstra ter cada dia mais. Então, Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner Vinícius, Wellington, Christian, Eric, Cittadini, Nicão, Fabinho, Jandrei, Aguilar, Marcio Azevedo, Alvarado, Jorginho, Ravaleli, Kaiser e Giovanni. Então, eu consegui citar até mais de 15, 16 jogadores e mostro também que o Atlético ainda vai desenvolver algumas peças, peças chegaram muito recentemente, falam principalmente de Ravanelli, de Jorginho e de Renato Kaiser. Então, o jogo que aconteceu ontem foi um jogo, o jogo da Copa do Brasil vai ser outro jogo, o jogo das oitavas da Libertadores, que ainda não foi definido, só para deixar claro, vai ser outro jogo, o jogo do começo do segundo turno vai ser outro jogo e eu bato nessa tecla. Esse Atlético tem um potencial de crescimento muito grande porque tem boas peças. Existem times que não tem 3, 4, 5 substituições para fazer. Precisam apelar a maioria para jogadores da base, o Atlético não. O Atlético tem uma firmeza nesses 15, 16 jogadores. Então, o contexto do futebol brasileiro mudou, o contexto do futebol em geral mudou, mudou, mas o Atlético de maneira tardia conseguiu montar seu elenco em um momento que já era para estar com o elenco o ponto, a direção de futebol falhou em vários pontos, mas hoje eu consigo olhar ali 15, 16 jogadores e se falar cara, esses caras aqui dão conta do recado para manter o nível de competitividade do Atlético e bato na tecla. Fazer boas campanhas em mata-mata e chegar no G6 ali pelo Campeonato Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, quero saber a opinião de vocês, quem são seus 15, 16 jogadores favoritos, quem vocês manteriam ali entre as 5 principais substituições e o time titular, obviamente. E se inscrevam no canal, deixem like, compartilhem o vídeo, comentem o vídeo, é sempre muito bom ter a interação de vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis! Tchau!